RS-235 ficará em meia pista nas noites de quarta e quinta-feira. A obra para recuperação da encosta na RS-235, nas proximidades do Parque Iqunor, por meio de uma parceria público-privada entre a administração municipal e a entidade Planta Gramado, terá início na noite da próxima quarta-feira. Com o propósito de gerar o menor impacto possível na mobilidade urbana, os trabalhos acontecerão a partir das 19h30 até às 6h da manhã desta quarta-feira e quinta-feira. Com isso, os motoristas que transitarem pelo trecho neste horário deverão ter a tensão redobrada na sinalização, próximo à rótula da concessionária da Fiat, seguindo em meia pista até o centro de Gramado. A perspectiva é de que o trânsito esteja normalizado nos dois sentidos já na manhã de quinta-feira, sem a necessidade de novos bloqueios para a continuidade das obras.